. . . . . . O grupo faz parabéns, acho que é meu foco, todo mundo sereno, mesmo objetivo, e acho que agora, eu vou focar o pé no chão, ver o que eu estou naquele lado do que lá está nos outros, já focar até essa fase, né? Acho que todo mundo foi esse, e temos certeza que vamos ficar em dois meses para classificar e chegarmos lá no local. Ah, isso aí depende do professor, quem quiser, a galera tem que ver o que pode falar. Valeu?